O Núcleo Sportingista O Núcleo Sportingista O Núcleo Sportingista O Núcleo Sportingista de Almodóvar Já contribuiu com 100 euros Para os Bombeiros Mundários de Almodóvar Agora queremos desafiar o Sr. Presidente da Câmara António Bota A Associação do Motoclube de Almodóvar A Associação de Santa Clara Nova E os nossos queridos amigos ali da 2ª Circular Da Casa do Benfica de Almodóvar A Associação do